Pra gente tentar colocar aqui, pra mostrar a história dela pra pessoas, a gente compartilhar a história dela Pra que pessoas possam fazer parte da nossa corrente, tá? Eu lhe agradeço, manda a história dela pra gente 988-32-3311 Vou bater muito na tecla desse programa, desse telefone pra você aqui, ó Esse telefone você pode trazer pedido de reivindicação com a praça que não acendeu a luz Cisso! Cisso tá tomando poço já já, né Cisso? Vamos mandar um bocado de demanda pra você, viu? Quero fazer parte desse papel aqui Mandar muitas demandas Pode falar, Cacau, que eu tô assimilando aqui Pode falar Vou mandar muita demanda pra o prefeito, não só de João Pessoa, de Cabedelo Pra os prefeitos da região aqui, sem arrudeio Quero ser fazer parte desse papel Mandar as demandas, né, necessidade, desejo do povo E você tem alguma? Compartilha comigo Rapaz, agora, Josemar, fica aqui, Josemar, chega cá Como é que o Caba diz que tá de plantão? Ele tá recebendo pelo plantão dele Ele saiu Flávio tava comendo no meio da praia com o povo lá Hein? Recebe É dobrado, é? Flavinho aqui, tem uma cena aqui agora, enquanto eu falava aqui, mas ele cortou Engoliu o frango Deixa eu dar um recado aqui agora, deixa eu vir pra cá aqui, checha, Josemar Deixa eu mandar um abraço pro pessoal de partes me assistindo agora É, meu amigo Franco, né É um dos representantes aqui de João Pessoa, da Polux, tá? É, a Polux que é desenvolvida pelo meu amigo, seu Nunes Todos que fazem parte da Polux, Deus abençoe a todos que fazem parte Queria agradecer, renovar aqui, né? A parceria pra esse ano de 2020 Falar da Polux é fácil, tá? Porque eu já conheço o produto Quando eu vou divulgar um produto, procuro logo conhecer Essa aqui eu já conhecia Se tornou mais fácil ainda A Polux é uma empresa desenvolvida pra você Com um produto pra você, minha amiga dona de casa Toda a sua necessidade e desejo na hora da parte de higienização de casa Da sua padaria, sua pizzaria Você tem um pequeno negócio, né? Lanchonete, churrascaria Meu amigo Jarbas é cliente lá do lojão Polux É um produto feito pra durar São mais de 200 itens, 200 produtos feitos, desenvolvidos pra você Pronto, bonitinho, pra durar Tem desde o Alquingel Você vai encontrar aqui, deixa eu ver aqui, ó É... 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 Odorizador de ambientes Esse aqui é o que a gente usa aqui, ó Esse aqui é o daqui, ó Esse aqui é o caiaque Tem muita coisa boa aqui na Polux São mais de 200 produtos Por exemplo, pra tirar mancha Aquele lá, né? Lembra? Não tem aquele conhecido lá, aquele lá? Tem um conhecido por aí, né? Você vai comprar esse aqui até pela metrada do preço, ó Você vai encontrar muita coisa boa Nos lojões Polux espalhados por aí Tem lojão em Patos Alô, minha Patos? Tem lojão em Patos? Patos conhece o lojão Polux O lojão Polux foi um aliado esse ano Com álcool em gel Nessa briga contra o coronavírus aí Tem lojão em Campina Grande E agora foi inaugurado aqui em João Pessoa Lojão Polux na Irineu Pinto Minha amiga dona de casa Sabe onde é que aperta? Ano, ano pós pandemia É o ano que a gente vai ter que ganhar economizando Como é que você ganha economizando? Comprando, por exemplo, no lojão Polux Tem produto lá com até 50% de desconto Você faz seu cadastro Fica lá cliente Vai ser cliente fiel da Polux E vai receber descontos de até 50% Não esqueça Fica na Irineu Pinto Tem lá um show de limpeza Na Irineu Pinto Entre em contato com o lojão Polux Através desse telefone Eu acredito que a partir de amanhã A equipe da Polux já vai estar te atendendo Seja você também representante da Polux na sua empresa Pequena cidade, pequeno bairro Grande bairro aqui de João Pessoa Leva o lojão Polux pra lá Seja parceiro Monta lá o pequeno lojão Polux na sua cidade Leva lá A dica Fala com o seu Nunes aqui Esse número aqui é o do Don 996420098 Falei do lojão Polux Feliz ano novo pra você Em nome de todos que fazem parte do lojão Polux Aqui ó Vai lá no Instagram Lojão Polux Vai lá Lojão Polux Segue lá no Instagram Lojão Polux Frank Abraço Quem? Que foi?